Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, um aluno do curso me perguntou aqui Professor, eu fiz um orçamento onde eu vou fazer revestimento em vários apartamentos só que eu estou com uma dúvida, o pé direito lá é 2,76 e eu não sei se eu uso um montante de 70, se eu uso um montante de 48 qual montante que eu devo usar? Foi a dúvida que ele teve. Vamos lá pessoal, por primeiro lugar, por que ele teve essa dúvida? Ele teve essa dúvida porque dentro do curso nós comentamos em que momento você deve usar o montante de 48, de 70 e de 90 respeitando a norma de desempenho. Por exemplo, o montante de 48 só pode até 2,50 Então, o que ele pensou? Então, eu posso usar o montante de 48 no revestimento. Porém pessoal, essa norma que eu estou citando aqui por exemplo, o montante de 48 até 2,50 isso é no caso de parede. No caso que ele está me perguntando aqui e a obra que ele fechou lá ele fechou uma obra onde o serviço que ele vai executar não é parede e sim revestimento Então, em revestimentos não entra essa norma Por quê? Porque o revestimento é executado de uma forma diferente Tem uma coisa que é imprescindível quando você vai fazer revestimento É fundamental para que a obra fique perfeita, tá ok? E eu vou ensinar isso você aqui agora Porém, antes de eu te explicar como você pode fazer o revestimento de forma perfeita, de forma exata e até de formas diferentes Eu quero só te pedir uma coisa Deixa aí o seu like já agora Se você não é inscrito no canal, se inscreva Porque o vídeo vale a pena Tá ok? E mais um exemplo aí para você, tá pessoal? Eu estou gravando esse vídeo aqui por causa de um aluno do curso de Drial Online Todas as dúvidas eu tiro através do meu WhatsApp direto com o aluno Então vamos lá, pessoal Vamos entender o seguinte Eu posso fazer o revestimento com montante Independente de ser montante de 48, 70 ou de 90 Eu posso fazer o revestimento com montante Mas eu também posso fazer esse revestimento com perfil de teto Isso não tem problema Eu posso fazer com a canaleta Não tem problema nenhum, ok? Porque o que torna o revestimento bom Um revestimento de forma correta É você travar Por quê? Porque na parede você emplaca dos dois lados E como o drywall e o steel frame E outras formas de construções São sistemas E quando é um sistema Ele depende de todas as etapas Para você poder ter um resultado final perfeito Tá bom? Então você depende de todas as etapas Quando você está fazendo uma parede Você reveste de um lado Essa parede ainda não fica firme Por quê? Porque você não plaqueou o outro lado ainda Quando você chapear os dois lados A parede fica firme Por quê? Porque como é um sistema Esse sistema depende do chapeamento das chapas dos dois lados Ok? Perfeito? Então vamos lá No revestimento você não tem como chapear dos dois lados Você vai chapear somente do lado externo Só o lado que você alcança Lá o cliente dele quer esconder as partes elétricas Então o que acontece? Para que ele consiga fazer isso Ele pode afastar, sei lá, 5 centímetros da parede Já dá para ele trabalhar o chapeamento Porém vai ter casos que você vai revestir a parede Para esconder uma coluna Então, ou uma viga Nesse caso, às vezes você pode ter que afastar um pouco mais do que 5 centímetros Às vezes você vai afastar 20, 30 centímetros E isso não muda nada O que muda é você travar Por quê? Quando você fizer a estrutura Você precisa travar na parede Ok? E para você conseguir travar na parede Quando você trava na parede E você chapeia do outro lado Você já está chapeando a tua placa A tua chapa Numa estrutura que já está enrijecida Ela já está pronta ali para receber a chapa E ficar uma estrutura resistente Ok? Então eu vou te mostrar aqui agora As duas formas que você pode revestir essa parede Primeira forma, pessoal Que você pode revestir A forma que ficaria mais econômica Seria com o perfil de teto ou canaleta Por quê? Porque o perfil de teto Ele é mais barato do que o montante de 48 Ok? Então Ficaria mais barato Você usar o revestimento Com o perfil de teto Tá? Você usaria a cantoreira normalmente Faria Colocaria a cantoreira Em toda a volta Deixa eu achar aqui a caneta Faz de conta Vê se está pegando bem aqui, Gabriel Está pegando bem aqui? Muito bem Você, por exemplo Aqui é a parede, né? Pega mais uma cor Aqui está a parede Aí você ia pegar aqui Aqui agora É a cantoreira Você ia colocar a cantoreira No teto No piso E nas laterais E nas laterais E depois você ia distribuir os perfis de teto Tá ok? Você ia distribuir os perfis de teto Então É Então assim Você conseguiria Fazer de forma mais barata Do que você trabalhar Com montante com guia Ok? Por que, pessoal? O que você vai fazer? A um metro do chão Você coloca uma trava A mais um metro Você coloca outra trava Então quando a pessoa Encostar na parede Nesse revestimento O revestimento vai estar firme E como é que eu vou fazer essa trava? Tá, pessoal? Como é que eu vou fazer essa trava? Eu posso usar Para fazer essa trava Essa Essa presilha multifuncional Tá? É uma presilha multifuncional Ela serve para fazer forro bidirecional Ela serve para Também fazer isso Que a gente vai fazer aqui agora Tá? Então O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Olha só Eu primeiro Iria prender ela Lá no local Tá? Depois que eu prendesse ela Lá no local O que eu ia fazer? Eu ia Eu ia encaixar aqui Ó O Vê Vê se tá pegando legal Aqui, Gabriel Tá pegando legal? Tá Aqui, tá Boa altura Dá para a pessoa ver? Tá Tá vendo aqui, pessoal? Ela tem esse encaixe aqui, ó Tem esses encaixes aqui Eu ia encaixar aqui, ó Um lado E depois Encaixar com o outro Ela tá encaixada Como ela ia estar presa na parede Ela não ia permitir que alguém encostando, ó Ela ia deixar a estrutura firme, tá? Porém Ela deixa uma distância mínima Tá vendo? Ela deixa, vamos supor, menos de 3 centímetros Da parede E nesse caso desse aluno Ele precisa de um De uma De uma distância maior Por que ele precisa de uma distância maior? Porque por trás vai passar Conduítes E esses conduítes Às vezes tem 3, 4 centímetros, né? Então Como é que seria o ideal, pessoal? O ideal seria pegar uma guia Tá? Uma guia de 48 E você vai fazer um L, ó Vai cortar, vai fazer um L E esse L Você vai travar aqui, ó Tá pegando bem? Tá Você vai travar aqui, ó Coloca aqui Prende Prende essa parte aqui na parede Tá? Prende essa parte na parede Com bucho e parafuso Ok? E depois Você coloca Ela aqui, ó Prendendo aqui Tu vai cortar na distância exata Que você precisa, né? E você pode colocar A distância que você quiser Tá ok? Você pode colocar 10 centímetros na parede Como você pode colocar 1 metro na parede Não tem problema Ela vai estar travada lá E não vai conseguir andar Tá ok? Então dessa forma Você pode utilizar Tanto o montante Tanto o montante de 48 Quanto o perfil de canaleta Eu poderia estar trabalhando aqui Ó, pessoal Aqui eu poderia trabalhar Em cima Com guia de 48 Com guia de 48 E o restante Distribui os montantes E faria a mesma coisa Colocaria o montante lá E aqui eu veria A distância que eu preciso Vou cortar A guia, né? Vou fazer o L Da distância que eu preciso Por exemplo Vou afastar Eu vou cortar Na distância que eu preciso Por exemplo Vou afastar 10 centímetros Vou cortar o L Ali com 10 centímetros Eu posso também Primeiro fazer toda a estrutura E depois ir Cortando o L Conforme eu Vou medindo ali Tá ok? O importante É que a parede Fique travada Pessoal Ela não pode fazer isso Ela não pode ficar É solta Porque senão Ela vai ficar Uma parede flexível Tá? Ela vai ficar Um revestimento flexível Então quando você coloca Isso aqui Quando você coloca Uma trava Tá? Você consegue Que ele fique firme Tá ok? Tu vai parafusar lá E vai parafusar aqui Ok? E assim você vai conseguir Travar O teu O teu revestimento Ok? Então Eu espero ter ajudado você E se eu te ajudei Não esquece Compartilhe esse vídeo Deixe aí teu comentário Porque assim Você também ajuda o canal Tá bom? Fica essa dica aí Para você Que como eu É louco Por drywall Tchau